Eu percebo tudo ao meu redor E desde já eu vou dizendo que nada está no seu lugar O que está acontecendo, sei lá, será que passam num buraco de agulha? Sei lá, será que posso correr pelado na rua? Mas isso depende, é de cada um Ninguém aqui está insano e nem louco Eu faço o que eu quiser Faça o que quiser Que eu faço o que eu quiser Faça o que quiser O que quiser Vou ao cinema de fraldas Vou como eu quiser Agora sou Napoleão Eu falo o que eu quiser Não pense que eu sou doidão Sou como eu quiser E leio nos jornais O Brasil no primeiro mundo Não sou popular Mas isso depende, é de cada um Ninguém aqui está insano e nem louco Eu faço o que eu quiser Eu faço o que eu quiser Faça o que eu quiser Que eu faço o que eu quiser Faça o que eu quiser O que quiser Tão vendo que na lua tem gente Eu vejo o que eu quiser Acordo e gosto de rasgar dinheiro Eu faço o que eu quiser Eu faço o que eu quiser Bebo ceba Com guaraná Bebo se quiser E no plenário Não tem ladrão Não sou povo não Mas isso depende, é de cada um Ninguém aqui está insano e nem louco Eu faço o que eu quiser Faça o que quiser Que eu faço o que eu quiser Faça o que quiser O que quiser